Se está sabotando o crescimento das suas pernas no leg press sem nem perceber, fazer o exercício sem estratégia certa pode colocar seus resultados e até sua segurança e risco, hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como aplicar a técnica da pirâmide no momento que carga no leg press de maneira correta para alcançar a hipertrofia máxima das pernas, tudo isso com segurança e eficiência. Eu sou o pessoal da Fábula, as boas bem-vindas ao meu canal, antes de começarmos já deixa seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais dicas banderosas de treino e hipertrofia e não esquece de que por apenas R$ 8,99 por mês você pode se tornar membro aqui no canal e ter acesso a todos os exclusivos que vão transformar seu treino e quer potencializar ainda mais seus resultados, acesse o site da Max Titânio nos links que a gente tem para os sites e escolha seus suplementos favoritos Dica número 1 Dica número 1 Dica número 1 Dica número 2 Dica número 2 Dica número 2 Dica número 2 para maximizar a ativação muscular e evitar lesões. Priorize a máxima amplitude de movimento. Abaixe o peso até onde você consegue descer sem curvar a lombar ou perder o controle. Esse detalhe faz toda a diferença no estímulo do quadríceps. E a dica prática é tente tocar a plataforma com o joelho perto de 90 graus ou mais, mas sim comprometer a postura. Essas dicas já estão ajudando. Comenta aqui, pernas de aço, e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive pulando e treina em pernas. Vamos espalhar o treino inteligente juntos? Dica número 3. Controle o aumento de cargas. Subir peso na pirâmide é importante, mas deve ser feito com inteligência. O aumento da carga não precisa ser gigante a ponto de prejudicar a sua execução. Se o movimento fica descontrolado, você está desperdiçando a série. Priorize o progresso gradual e consistente. Dica prática. Suba 10% a 15% da carga por série. Preste atenção se recém ainda, consegue realizar o movimento com fluidez e controle. Dica número 4. Conexão mente-músculo. Se você quer perna de aço, precisa sentir o músculo trabalhando em cada repetição. Concentre-se em cada contração e extensão do quadríceps durante o exercício. Essa conexão faz muita diferença na ativação muscular e nos resultados. E a dica prática aqui é, faça cada repetição tendo que se fosse a última, sentindo o músculo esticar e contrair. O foco mental é seu maior aliado no treino. Tchau. 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 Tchau.